Dia 15 de novembro, dia da primavera. Aliás, vocês sabem o que significa primavera? Essa estação do ano que a gente dá o nome de primavera? Primavera vem do latim, significa primeira verdade. Pode ser que a natureza tenha outras verdades, como outono, inverno, verão. Mas a primavera talvez seja a melhor, vocês escolheram muito bem. Flores, frutos, um tempo agradável. Para viajar para Paratim, então, que vocês vão, top de linha. Mas porque é o tempo da renovação. Nesses seis anos que vocês estão juntos, várias vezes, o amor fez uma proposta de vocês se renovarem. Talvez não seja por acaso que vocês escolheram dia 15 de novembro, o coração da primavera. E repararam que a vida é cheia de escolha, não é? A gente escolhe sempre. O tempo inteiro, Deus e a vida perguntam, e aí o que você vai escolher? Vocês repararam que amor também é uma escolha. Para alguém partilhar uma história, construir um futuro. Utilizar o coração não só como órgão humano, mas como um lar para alguém morar. E olha que vocês estão fazendo isso. Cada um tem uma visão do amor, o amor de vocês é mais leve. Bate papo, diálogo, respeita as diferenças. Isso é muito bacana, principalmente nos dias de hoje. Só que quando a gente fala de escolher amor, não é tão fácil assim. Escolher alguém que vai fazer parte da nossa vida, não é tão simples. Vocês repararam, principalmente quando começou essa história, lá no Itaim, lá no seu prédio, na roda de amigos, sem vocês perceberem, o amor começou a escolher vocês. E olha que vocês já eram mais jovens do que são hoje. Começaram com 12 anos, então que história é essa aí? Confessa pra gente. Mas olha que engraçado. O amor, ele normalmente escolhe alguém de duas formas. Por matéria e forma. Matéria e a fisionomia, o corpo. Normalmente é o primeiro passo pra gente conhecer alguém. O segundo é a forma. É o jeito que a pessoa se expressa. O que ela conhece da família, o que ela conhece do próprio amor. O jeito de cada um. O gênio de cada um. E esse jeito zen, pacífico, sossegado, de boa, conquistou você que hoje em dia isso é excelente, Aleph. Sério mesmo. Continua assim que você vai viver uns 100 anos. Isso é muito bom. No mundo tão estressado, Deus colocou um homem do seu lado que é tranquilo. Gosta das coisas direitinho. Tudo no seu tempo, né, Aleph? Isso é uma qualidade divina que Deus te deu. E da mesma forma você percebeu que esse jeito mais intenso dela também completa, né? Mas eu tenho certeza que no dia de hoje o que vocês buscaram aqui, vocês vão buscar a vida inteira e Deus vai dar pra vocês é felicidade. Aleph já reparou que tudo aquilo que a gente ama, a gente quer ser feliz. Parece que a felicidade, ela persegue o amor. Não basta amar. A gente quer ser feliz. Quem ama uma profissão quer ser feliz na profissão. Quem ama um prato de comida quer ser feliz comendo aquilo. Quem ama alguém quer ser feliz com essa pessoa. A felicidade parece que ela corre atrás do amor. E cada um tem um conceito de felicidade. Vocês perceberam que felicidade não é nada pronto. É uma construção diária.